Mais um vídeo aqui de GTRP e o negócio é o seguinte, pra quem não me conhece, prazer, eu sou o Tiff E hoje nós estamos novamente aqui no GTRP Só que hoje a gente vai fazer um negocinho diferente Tô com tag DDM, como vocês tão vendo aqui, que eu posso sair voando e tudo mais, um monte de coisa assim E o negócio hoje que eu quero fazer é realizar sonhos Cês tão ligado que eu uso um personagem de Papai Noel E o Natal está chegando E muita gente aqui no meu servidor enche o meu saco Perguntando se eu tenho algum presente pra alguma coisa, pra dar pra pessoa Então hoje a gente vai fazer isso, só que eu vou fazer de uma forma disfarçada Eu vou tentar encontrar alguém, algum moleque, coisa do tipo assim O moleque seja o mais humilde possível Pra gente poder trocar uma ideia, poder dar uma zoada aqui e tudo mais E depois no final eu quero dar uma surpresinha pra ele Eu quero muito qual vai ser a reação do moleque, porque eu realmente espero que ele não desconfia que seja eu Eu tô aqui com esse personagem, troquei as roupas, troquei a voz, fiz de tudo assim Mano, é uma das raras vezes que eu não uso a máscara Nenhuma máscara Então eu tô torcendo o máximo possível pra que ninguém descubra ou coisa do tipo assim A missão é essa, da gente encontrar alguém E agora só falta a gente encontrar alguém Então eu vou na caça aqui E vamos ver se eu consigo encontrar alguém, alguém humilde E gente boa aqui pra ver como que vai reagir, tá ligado? Bora lá Qualquer coisa eu broto aqui no meio da praça Tento fazer amizade com algum molequinho Eu acho que vai ser esse mesmo que eu tava querendo pegar a moto da polícia Cadê? Tá ali, tá ali, tá ali, tá ali Tá, vou ver de falar com esse molequinho aqui do coisa aqui Vamos ver, bora lá Deixa eu aparecer aqui no meio do nada Beleza E agora a gente vai lá conversar com o cara Opa Alô Opa, boa tarde Opa, eu aqui, irmão Tudo bom? Que voz grossa Obrigado, obrigado Vocês não tão entendendo nada Mas é que Pros caras eles tão ouvindo eu com uma voz diferente Oi, deixa eu te perguntar Você tá fazendo o que, meu querido? Nada, nada Tô fazendo nada Oi, você consegue me ajudar? Não, também não consigo Eu tô sem dinheiro também Não, não É meio que, tipo, procurar um emprego Coisa do tipo assim Ó, vamos ver Eu também não tenho emprego também Quer ir procurar junto? Eu, é, amanhã vai ter um recrutamento do Vanilla Ah, o que que é esse Vanilla? Ah, nós é uma lavanderia, né? Ah É uma lavanderia Entendi Entendeu já, né? Entendeu, né? Entendi, entendi Mas é assim, de emprego normal Emprego normal? É Carteiro, carteiro, carteiro dá dinheiro Você pode me levar lá? Olha, olha no mapa aí, seu vagabundo Não é humilde Mas você não pode me dar uma carona lá? Não, não, não Você tem dinheiro Não tenho Nem eu Pô Tranquilo então É Valeu Ah, mano Nossa O moleque não foi humilde, mano Caramba Deixa eu falar com isso aqui, então Vamos ver Opa Ô meu querido Tá se molhando aí É Eu acho que vai ser um pouquinho difícil encontrar alguém Não sei Vamos ver no hospital Vamos ver no hospital Ó Tem um médico aqui paradão aqui na frente, mano Vamos ver Vamos ver Deixa eu Deixa eu vir pra cá, ó LC Barracar Panto Perfeito Bora chegar lá de pantinho, tá ligado? Eu tô com arma Não, não tô com arma Posso checar aqui Checar aqui mesmo? Não tenho arma Então, perfeito Então Vamos ver se o O complicado Eu acho que o paramédico não vai Por quê? Porque ele deve estar trabalhando, tá ligado? Mas enfim Vamos ver, vamos ver Aqui Vamos parar aqui do ladinho Aqui, ó Opa Tudo bom? Você Você tá ocupado Ou pro seu paramédico? Pode não Não? É É que eu não queria te atrapalhar aqui, irmão Mas eu queria saber sim Se você pode me ajudar Dependimento? Remedinho? Não, não, não Não é essas coisas não É questão de trabalho, sabe? Eu acabei de chegar aqui na cidade Vim como turista e tudo mais Mas eu acabei gostando Eu acho que eu vou investir Sei lá Em alguma coisa Pra poder ficar aqui permanente Entende? Aí eu queria saber assim Algum emprego legal Não sei Que possa ser Que dê dinheiro Porque eu acabei de comprar esse carrinho aqui, ó Vamos ver Ó Ah, tanto faz Alguma coisa que desse dinheiro, assim Só pra mim poder, sei lá Comprar um carrinho melhor Coisa do tipo assim, saca? Bom, o Samuel é bom, pô Mas não sei se tá aberto o recrutamento Tem que ver lá Entendi Mas e tipo Eu tava lá na praça ali agora Teve um molequinho que me falou De negócio de carteira Alguma coisa assim Ah, o carteiro não é permanente, mas Aham Eu nunca trabalhei de carteira Dessas coisas, mas Eu acho que dá dinheiro Você consegue me levar lá? Vamos ver Não consigo, cara Eu consigo marcar no seu GPS Mas então eu posso trabalhar junto contigo? Só pra ver como que é o negócio de médico? Vamos ver Pode, pô Tem que fazer recrutamento Ah? Não, eu não vou fazer nada Eu só vou, tipo, ficar olhando Pode, eu não posso Senão eu vou tomar Advertência Ah, não, sim Tudo bem, então Beleza? Quer que eu marque lá o carteiro pra você? Pode ser, pode ser Vamos, marca aqui Vamos ver O moleque vem marcando Aí, tá aberto Aí Acho que Vamos ver É ali? É Beleza Aí eu vou lá É só pegar o contrato E começar a trabalhar Isso Beleza, então Muito obrigado, viu, seu médico? Falou O moleque já foi mais humilde, tá ligado? Interessante Interessante esse médico aqui Eu vou fazer o seguinte Eu vou tentar achar uma outra pessoa Ou coisa do tipo assim Pra ver se tem alguma pessoa Que vem junto comigo Que tipo assim Que jogue junto comigo literalmente Tá ligado? Vou ver se eu consigo encontrar assim Porque aí eu acho que daí dá pra Dá pra fazer um negócio mais maneiro Pode ter gente por aqui, hein? Tem, 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 tem Ali, ali, ali Achei, achei Perfeito Opa Opa Tudo bom? Tranquilo, irmão Ô, deixa eu te perguntar Você tá ocupado com alguma coisa assim, meu querido? Tô não Só fazendo uma desentrega mesmo Aham É, então É que eu sou novo aqui na cidade Acabei de chegar como turista E eu gostei muito da cidade Eu queria, sei lá Dar uma trabalhada Coisa do tipo assim Aí me recomendaram aqui Aqui é bom? Como que é? Cara, aqui é a melhor empresa que tá tendo na cidade Tá ligado? Entendi Tá pagando entre Tá pagando entre mil e quinhentos, mil e duzentos Por aí, tá ligado? E como que funciona isso daqui? Vou já lhe explicar Só terminar aqui de pegar Não, perfeito, perfeito Pode ficar tranquilo Ó, moleque Ó, o cara já vai explicar Já deu uma atençãozinha a mais Vamos ver Aqui você pega a encomenda, tá ligado? Certo Eu venho aqui Pega a encomenda Aham Aí me acompanha aqui Ó Opa, tá pegando Tá empacotando aqui Só um minutinho Sim, senhor Uma só? Eu peguei uma só Só pra dar uma olhada Só pra ver como que é Só pra ver É isso O ideal é só ter mais duas ou três mochilas Que é pra levar bastante Ah, sim, sim, sim Aqui Eu venho a rota de entrega Certo Pronto Pronto Agora você vem aqui comigo Ó, o molequinho já ajudou E aqui você pega o meio de De como você quer levar A encomenda De caminhão ou de bicicleta Qual que é a melhor? Caminhão Caminhão é melhor Vou ver então Porque tem rota que é longe Caminhão, então Aqui, perfeito Aí eu só Se consegue a rota Você pode ir junto comigo? Ou você vai fazer Sei lá Eu vou te seguindo Só pra ver como que é Se não for problema, claro Ah, eu posso ir junto Bora lá então, pô Bora lá Bora Tô indo Mas é Dá quanto de dinheiro Que você falou isso daqui? Dá entre Mil e duzentos Mil e quinhentos Depende da encomenda Entendi Tipo assim, ó Pegar uma encomenda Uma encomenda Eu acho que é meio longinha aqui, viu? Tá em milha aqui pra mim Mas é tipo assim Uma milha Acho que daria uns três quilômetros Alguma coisa assim É, pode ser Será que vai dar bastante dinheiro? Às vezes dá Entendi Depende também do tipo de entrega, né? Aham Qual lugar vai e tal Ah sim, entendi Depende muito do estabelecimento De onde tá indo Saquei E você tá bastante tempo aqui na cidade? Há umas duas semanas eu tô na cidade só Aí sim Pouco tempo Você entrou por quê? Vamos ver se ele conhece Ah, eu entrei pelo... Pelo canal aí que eu vi Fora Canal? Num, sei lázinho, no YouTube Ah, sei, sei Meu filho assiste essas coisas Aí eu descobri essa cidade aqui Aí eu vim aqui Entendi Ó, o moleque já conhece a gente Vim dar uma visitada aqui Eu tô vendo aqui Entendi, entendi Da hora Calma aí É agora eu tô... É aqui Só entregar É, só a buzina E aí vai aparecer outra rota Eita, eu preciso de seis encomendas É, vou te entregar aqui Caraca, o moleque vai entregar encomendas pra mim Caraca Humilde, humilde Eu só tenho três encomendas aqui Não sabia que eu precisava de bastante Não, o ideal é pegar três mochilas Tá ligado? Aham Pega três mochilas e pega o máximo de encomendas que for possível Ah, entendi Aí beleza Aí eu entreguei e eu já ganhei o dinheiro ou o quê? Você já ganhou dinheiro Porque ele já vai passar a conta já Ah, vem na minha mão É Ah, eu acho que eu tinha uns duzentos reais aqui na minha mão Tá dois mil Deu bastantinho até, não? Ah, deu bastante ali, ó Tem entrega que é boa Agora tem entrega que não é muito boa não Entendi, entendi É, eu acho que essa próxima aqui não vai ser tão boa assim não Porque é do ladinho? É, do ladinho E como que é? Tu já tem seu carro? Como que é? Ah, eu comprei um carrozinho na... Professionada Um... Isis Se não me engano Isis? É, uns quinze mil Eita, preciso... Caraca, isso aqui é preciso de sete encomendas Você tem sete encomendas aí? Eu prometo, é a última Só pra mim ver quanto que é... Quanto que vai dar? Tem, tem, tem Pega aqui Caraca, essa pulseira aí? Aquelas pulseiras VIP lá? Nada, nada Por que tu não compra a pulseira VIP? Vamos ver Ah, tem o grana não, pô Saquei, saquei O moleque tá me ajudando, mano O moleque tá sendo firmeza No momento eu tô sem grana aí Ah, entendi É complicado, né? Eu também tô sem grana Comprei um pantinho Só pra poder dar um rolê Aí tô trabalhando de carteira aqui Pra ver se eu consigo comprar um... Um carrozinho melhor Saquei Ó, eu vou... Eu vou voltar lá no... No correio Porque eu já saquei como que é esse negocinho aqui Deixa eu ver quanto que eu ganhei de dinheiro Deixa eu ver Caraca, isso aqui eu ganhei dois mil e alguma coisa Tô com quatro mil já na mão Olha aí Com duas entregas Duas entreguinhas Caraca, muito bom, muito bom Gostei bastante do trabalho Com, acho que... Com trinta e um pacote É Aí depende... Depende, eu acho que faz mais seis, sete entregas Dá uns oito, sete mil reais Caraca Dá pra fazer uma grana, então, legal aqui Dá Eu uso três mochilas, noventa quilos Olha aqui, mano Olha aqui Gente boa pra caramba Uns de sete mil Entendi Cada vez que eu encho a mochila Caraca, mas é muito bom, muito bom mesmo Isso aí é ruim quando o cara é roubado Aí é foda Sim, não Quando é roubado, aí é compl... Você já foi assaltado aqui? Ah, várias vezes Assaltado, sequestrado Sério? Geralmente, quem que assalta? Ah, os... Tipo assim, qual que é a fisionomia dos caras e tudo mais? Cara, tem um de preto, um de branco aí Ah, entendi Aí tem a tropa do Noel também Só que a tropa do Noel, ela é mais é... Mais é sequestra, tá ligado? Pra fazer banco, essas coisas aí Ah, entendi Eles já sequestraram vocês? Ah, ainda agora iam sair de um... Um sequestra ali que tava de refém ali no banco Eita, mas eles machucaram você ou não? Nada, foram de boa Ah, então tranquilo Ah, se o cara reagir, aí não tem como... É, realmente, realmente Ah, eu fui de boa também Então o cara é tranquilo Ah, então aí sim, pô Qual que é teu nome? Peixoto Posso chamar de Peixoto Peixoto? Eu posso te adicionar aqui, Peixoto? Sei lá, se eu precisar de alguma coisa Ou também se você precisar de alguma coisa Pode sim, anota aí Peixoto aqui foi gente boa pra caramba, rapaziada Aí sim, brigadão, viu, Peixoto? De nada, mano Caraca, você me ajudou demais, me ajudou demais Ó Olha aí 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 Então ó, como você me ajudou aí, ó Só pra você poder fazer essas coisinhas aí, ó Cedeu as caixas e tudo mais Eu vou trabalhar aqui, vou ralar também Pra poder comprar um carrinho melhor e tudo mais Pô, brigadão aí É, nóis Eu que agradeço, Peixoto Muito obrigado Qual é o seu nome mesmo? É, Jorginho Eu vou mandar um salve aí pra você Beleza Salvar teu número aqui Aí, ó Acabei de mandar pra você Caraca, agora chegou um monte de tão de gente Entra em contato contigo aí Opa, valeu, valeu Mas que eu só tenho que ir lá no hospital Lá eu já venho Peixoto foi gente boa pra caramba, mano Os caras deu Deu as ca... Mano, pra... Eu acho que pra pegar essas caixas e tudo mais Eu tenho certeza que ele deve ter, sei lá Ficado maior cota aí Pra pegar um montão de caixas e tudo mais E ele foi gente boa pra caramba, tá ligado? Ajudou Deu as dicas e tudo mais E mano Sinceramente O Natal vai chegar mais cedo pra ele O Natal vai chegar mais cedo pra ele Pode ter certeza A gente até... Só que eu vou querer fazer de um jeito diferente Em vez de eu chegar pra ele no ADM e tudo mais Vou ver se o Riquelme tá aqui pela cidade Ou coisa do tipo E a gente vai chegar de trova do Noel Vai fingir que vai sequestrar ele e tudo mais E no final eu vou acabar dando o VIP pra ele Vamos ver qual que vai ser a reação dele agora Porque ele tava falando da trova do Noel, irmão Eu tava falando da trova do Noel Já fiquei, epa, calma aí, tá ligado? A trova do Noel tá fazendo um bom trabalho aqui na cidade Boa Bora lá, bora lá Vou tentar chamar o Riquelme aqui Eu mesmo vou sozinho Dá nada não Ó rapaziada, o Riquelme não tava por aqui Sei lá o que que ele foi fazer Encontrei o Von Von aqui E o Von Von falou que vai me ajudar Von Von, o negócio é o seguinte Tava fazendo uns testes aqui Pra saber se a galera daqui é humilde ou não Tá ligado? Tem uns cara que não é Tem uns cara que é meio pá Tá ligado? Daquele jeitão Mas O negócio é que eu acabei encontrando um cara que foi super humilde comigo Então o que que a gente vai fazer? Sequestrar ele Tá, então ele é humilde Ele é humilde pra caramba Humilde pra caramba Me ajudou Deu a... Tipo assim, eu trabalhei de correio e tudo mais Tá ligado? Aham E ele, mano, ele deu as caixas, as encomendas lá Pra eu ir começar a fazer um dinheirinho Então, mano, eu queria dar uma ajuda pra ele Tá ligado? Ah, legal Você quer que eu te dê uma caixa também? Oh, não, não Ah, tá Desculpa, porque eu gosto Eu gosto de presentes Eu tô pegando a... A localização dele aqui agora Vamos ver como que ele... Onde que ele tá? Ele falou que tá fazendo mais entrega Não é esse aqui Ó, eu falei... Então, ele tá pela cidade, tá ligado? Só que eu falei pra ele brotar pra cá Vamos ver como que vai ser Como que vai ser isso daqui É pra fingir um acerto? É, a gente vai fingir que vai sequestrar ele, tá ligado? A gente poderia ter pegado um carro, né? Deixa eu pegar um carro mais fácil Deixa eu lá Ah, tem uma garagem aqui do lado Se quiser sequestrar na moto Tem uma garagem aqui Relaxa, relaxa, relaxa Eu vou aqui mesmo Vai lá, meu Uber É no ex Tá falando de Uber agora Não é possível, mano Não é possível Ó, acho que ele tá vindo pra cá Pra cá do lado pra lá? Não, é... É, ele tá vindo lá no correio Só que eu tenho que ficar meio que desbaratinado aqui, né? Porque daquele jeitão Nossa, é verdade Eu tenho que até mudar minha voz Tem que mudar minha voz Ali, ó Ah, não, não é ele não Não, não é ele não E aí, se ele chegar aqui em R1200 Eu não falava mais nada também Eu não sei onde que ele tá E o servidor vai reiniciar daqui Sei lá, 4 minutos Então tem que ser muito rápido, filho Tem que ser muito rápido Corno! Aqui, aqui, aqui Ele aqui, ele aqui, ele aqui Certeza Coitado, ele tava trabalhando Sim, ele tá trabalhando Ah, você parou com o trabalho do cara? Irmão, desce Desce, desce, desce Entra no carro, entra no carro Entra no carro, irmão Entra no carro Entra no carro Entra no carro Entra no carro Calma aí, calma aí, calma aí Tomara que o velho não atire Tomara que o velho não atire Negócio é o seguinte Comunicação cortada, viu? Fica aqui aí do lado Tentar qualquer coisa já era Coitado, mano, coitado Tá ligado, tá ligado O negócio é o seguinte O negócio é o seguinte Você conhece o Jorginho, não conhece? É, irmão? Quem? Você conhece o Jorginho, não conhece? Acho que sim Porque ele falou que você tava com ele agora e tal e tudo mais Ele acabou de falar aqui pra mim que você foi mó... Mó errado com ele E aí, irmão? Ah, tava mostrando a parada de carteira pra ele Só isso Só isso? Não fez mais nada? Nada Ele me deu até um presentinho Hum Então o negócio é o seguinte, irmão O negócio é o seguinte Ah, o moleque sabia O negócio é o seguinte, irmão Eu que era o Jorginho, irmão Eu só tava testando você Tô ligado E o negócio é o seguinte, mano Na moral Acho que tu foi a pessoa mais humilde aqui que eu encontrei Na cidade Que ajudou e tal e tudo mais E, mano Só queria falar um negócio pra você aqui Natal chegou mais cedo pra tu, irmão Uh, papai Vou pegar aqui o seu ID aqui Que o servidor vai reiniciar e tudo mais E vou pedir pro dono te dar um VIP aí Fechou, irmão? Pô, valeu Obrigadão, Chief Pra você poder pegar seu carro Poder pegar uma graninha também Daquele jeitão E, mano, aproveitar a cidade aí, velho Pô, muito obrigado Fechou, meu querido? Fechou Parabéns aí pro seu Parabéns aí, irmão Eu também quero agradecimento, tá? Esse aí, esse aqui é corno Esse aqui é corno, mano Relaxa É corno Obrigado, obrigado, obrigado É nóis, meu querido É nóis Aproveita o VIP aí, mano Aproveita aí que vai reiniciar E já vai voltar com o VIP, irmão Quer falar alguma coisa? Tá gravando Fala aí Aquela hora lá que eu tava falando Que vim no YouTube Foi no teu Ai, sim, meu querido Valeu, mano Valeu Tamo junto, mano É nóis, é nóis Vai ter um VIP aí Daquele jeitão Fechou? Bora Entra aí, pô Entra aí 23, 26 O ID dele aqui Deixa eu até pegar 23, 26 Reiniciou Morreu A gente já peguei o ID dele aqui Já vou falar com o prefeito Daquele jeito Pra dar o VIP pro moleque Porque o moleque é gente boa Humilde pra caramba E, mano Acho que merece, tá ligado? Mas é isso, rapaziada Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês querem mais tipo desse vídeo Não esquece de comentar aí pra nós Pra ver, testar as pessoas humildes Aqui na cidade E é isso Tô indo nessa Então aquele beijo Aquele queijo E aquele tchau, tchau Valeu, valeu, valeu Fui Tchau 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 Tchau